Até que passou um médico lá e falou, não, não é normal isso, vamos fazer uma tomografia pra ver o que que é, né? Fiz a tomografia, eu tava com sete coágulos já na cabeça. Orlando Neves Camas, mais conhecido como Dinho. Hoje eu tenho 30 anos. Te deu um ABC, quanto tempo atrás? Há dois anos atrás, eu tinha 28 anos. Conta pra mim, como que foi o seu acidente? Na verdade eu tive dois, né? O primeiro eu tava trabalhando normal, eu era motoboy, tava fazendo a entrega. Quando de repente eu senti uma dor de cabeça forte, eu achei que era mais uma dor comum. Aí tomei um remédio, um dor flex, em vez de a dor passar, aumentou. Aí fui pra casa, pedi pra ir embora do trabalho, fui pra casa, em casa comecei a vomitar, vomitar. Aí chegou uma hora que eu decidi ir pro hospital, né? Aí chegando no hospital, me diagnosticaram, só que não descobriram que era AVC. Aí me colocaram isolado, tudo, até que passou um médico lá e falou, não, não é normal isso, vamos fazer uma tomografia pra ver o que que é, né? Fiz a tomografia, eu tava com sete coágulos já na cabeça. E aí eu fui encaminhado pro hospital referência, tudo, e fiz minha primeira operação. Aí beleza, fiz a operação, no meu caso é MAV, né? Malformação, é uma veia errada que eu nasci na cabeça. Aí tiraram um pedaço dessa veia e manteram um pedaço pra mim não sair com sequela. Aí me liberaram pra casa, tudo normal, vida que segue, continuei o trabalho, normal, sem sequela nenhuma. Aí sete meses depois eu tive o segundo AVC. O segundo já, eu tive sequelas motoras. Tava no celular em casa normal, quando de repente minha mão caiu, aí eu entrei meio que desespero, fui levantar, minha perna também não funcionava, levantei e caí no chão. Aí como já tinha sido encaminhado pela primeira vez pro outro hospital, fui pra lá de novo. Aí de lá já fiz a segunda operação, e hoje tamo aí lutando contra sequelas, mas graças a Deus, tô bem, são sequelas, são poucas sequelas, né? Sequelas mínimas do lado esquerdo, e tamo aí na luta aí. Fiz acompanhamento, fiz o terapeuta, fiz o terapeuta, fiz, mas isso é uma coisa demorada, né? Aqui onde a gente vive. Tipo, eu acho que deveria ter um acompanhamento assim que sair do hospital, né? Muita gente, eu acho que tem sequelas maiores exatamente por causa disso. Não tem um acompanhamento certo, mas hoje eu faço acompanhamento na rede Lucimontoro, que é uma referência de reabilitação. Lucimontoro é ótimo, ajuda muita pessoa, só que eu acho que isso deveria ser logo no início, né? Assim que sair do hospital, acho que você já deveria ser encaminhado pra lá. Mas também como é muita gente, né? Pouco investimento do nosso Brasil aí, acaba sendo assim. Mas vamos, hoje faço acompanhamento, faço meus esportes, e tamo aí na luta. O que você faz na vida, na profissão? Hoje eu trabalho com entrega. Antes eu trabalhava com entrega também, mas eu era motoboy, hoje eu vou de ajudante. E a sua família, como que foi pra eles quando você teve um ABC? Ah, no começo foi bem difícil, né? Porque assim como a gente não tá preparado, a família também não. Então, aí vem aquela fase de aceitação, né? As sequelas, né? Que no começo foram bem fortes. Cheguei a ficar em cadeira de roda, tudo. Então eles sofreram bastante. Me acompanharam no hospital. E meu pai, meu pai teve sempre do meu lado, me apoio bastante. Foi uma coisa que me ajudou muito também. Que isso é muito importante, as pessoas aí que sofrem ABC, ou até mesmo outras doenças. A família, em primeiro lugar, tem que estar apoiando, né? Isso ajuda muito. Contar muito na reabilitação. E Deus? Ah, Deus principalmente, né? Primeiramente sempre Ele, né? Se não fosse Ele, a gente não estaria aqui, né? Deus é o primeiro de tudo, depois vem a família. Se a vida é hoje, como que tá a sua vida hoje? Ah, hoje tá uma maravilha, né? A gente aprende coisas, né? Antigamente eu não ligava pra muita coisa. Via as pessoas, às vezes, que tinham uma deficiência, tipo, meio que só olhava e não dava meio importância. Antes eu não tava meio que, tipo, nem aí pra nada. Só vivia. Queria, tipo, ir pra festa, essas coisas. Hoje já é diferente. Eu dou mais atenção pra minha família, pras pessoas que eu conheço. Hoje eu tenho uma outra visão de tudo. Tanto de pessoas, lugares, tudo. Hoje eu reparo mais nas coisas, mais na pessoa. Ajudo mais os outros. Vivo mais intensamente. Porque a vida é muito importante, né? Então, meio que quando a gente não tem nada, a gente só, só meio que tá vivendo. Hoje a gente já quer viver mais, né? Quer participar mais das coisas. E é isso aí. Eu acho que por um lado melhora bastante. Faço meus esportes. E tamo aí na luta. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal